Me lembro bem do tempo das antigas O mundo não girou, nós estamos na melhor de vida Lembra aquela que não me queria, se comentando com suas amigas Olha o que nós perdemos, gelita chefe, come várias gringa Tá tranquilo, tá normal, que passou o tempo apagou Na quebrada nós tá de nave, primeiramente agradeço ao senhor Tá tranquilo, tá normal, que passou o tempo apagou Na quebrada nós tá de nave, olha o barulho rompo do motor A favela hoje tá tranquila, conscientizando a molecadinha Gamo no corre, ajuda quem precisa, mas primeiramente a minha rainha Cantando funk, já vendi uns dias, mandando recado pra molecadinha Se tu tem um sonho, foca, persiste, nunca deixe ninguém Passa a sua autoestima, por quê? Pairo só quer criticar e o quê? Poucos vão te apoiar Mas o meu Deus tá bem vivo, ensinando o caminho que eu vou andar Pairo só quer criticar, por quê? Poucos vão te apoiar Mas o meu Deus tá bem vivo, ensinando o caminho que eu vou andar Na produção DJ CK Na produção DJ CK Então solta a partida CK Me lembro bem Do tempo das antigas O mundão girou Nós estamos na melhor de vida Dentro daquela que não me queria Se comentando com suas amigas Olha o que nós perdemos Ele tá chefe, come várias gringas Tá tranquilo? Tá normal? O que passou o tempo apagou Na quebrada nós tá de nave Primeiramente agradeço ao senhor Tá tranquilo? Tá normal o que passou o tempo apagou Na quebrada nós tá de nave Olha o barulho do ronco do motor A favela hoje tá tranquila Conscientizando a molecadinha Vamos no corre ajudar quem precisa Mas primeiramente a minha rainha Cantando funk já vem de uns dias Mandando recado pra molecadinha Se tu tem um sonho Não foca, persiste Nunca deixe ninguém Passa a sua autoestima Porque Pairo só quer criticar E o que? Poucos vão te apoiar Mas o meu Deus também vive Ensinando o caminho Que eu vou andar Pairo só quer criticar Porque Poucos vão te apoiar Mas o meu Deus também vive Ensinando o caminho Que eu vou andar Na burro só o DJ CK Na burro só o DJ CK Então solta a parte da CK Ou solta Boa Tão